Toda vez que falem já, se ganha Que maçã tá a sua porca só Caralho, é muito grande o Dinho Porra Tá vendo, Dinho? Eu já peguei todo dia na minha emissão Aí, ô Alex Pode, rapaz Ah, tem que ir direto Não vai se tá fazendo serrante Macatões aí no saco Aí tudo pronto Tudo pronto, meu irmão Casaco aí, ó Sombrinha Só desenho aqui, ó Caralho, beijão Caralho, beijão Caralho, beijão Caralho, beijão Caralho, beijão Caralho, beijão Ele é cortado, ele tá na recrétor elástico É o que trouxe aqui, eu tô sentindo pra ele Direitos autorais, meu irmão Caralho, beijão 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 Caralho, beijão